Oi meninas, tudo bem com vocês? Tava com saudade já de gravar um vídeo pra vocês. O último foi o da paletinha da Macrylan também, que eu amei de paixão. E hoje eu vim trazer uma paletinha que eu falei, gente, eu tava atrás dessa paleta há muito tempo, sabe? Desde quando eu comecei a fazer vídeo. Essa paleta tinha se tornado, assim, uma aquisição total, precisava dela. E aí eu não achava o lugar muito, assim, os lugares que eu achava, eu tava muito caro pra comprar. Eu falei, gente, mas a diferença de preço de uma lojinha pra outra era muito grande. Até que esse ano eu achei na Bora Colega Shop, essa paletinha. E eu falei, vai ser hoje que eu vou comprar ela, porque ela é um máximo... Eu fiz essa maquiagem e não precisei passar o primer de sombras, não precisei passar nada por baixo, porque ela é hiperpigmentada. Ela vem nessa caixinha de CD, ó. E é a paletinha da Catherine Hills. Só pra vocês verem, ó. E ela, gente, é muito pigmentada. Olha só. Ela tem, assim, cores maravilhosas, o cheiro dela é uma delícia. E eu fiz essa maquiagem aqui porque eu achei o vinho dela um espetáculo. Então, eu tenho certeza... Nossa, vocês vão adorar essa paletinha aqui. Quem pega ela na mão e fala, nossa, essa daqui ninguém põe a mão porque é só minha. Eu usei também o pincelzinho que eu comprei lá na Paletas Pincéis Estria, que é de base, corretivo, né, essas coisas. Eu usei o delineador em gel sem marca. Passei o BB Cream Skin Food antes de fazer a maquiagem, que esse daqui, gente, eu super recomendo. Faz um bem danado pra pele, tá? Super recomendo ele. E pó... Ui! Pó e base da MAC. Eu espero que vocês gostem do tutorial de hoje. Um beijo grande e vamos pro tutorial que eu já falei demais, né? Vamos começar com essa maquiagem, então. Eu vou usar essa paletinha aqui, ó. Ela é da Catherine Hill, tá? Veio lá da Bora Colega Shop, aqui, ó. E vou usar essa cor aqui, ó. Com esse pincelzinho aqui, que é o E55 da Sigma. Vou passar até a metade da pálpebra. Não precisa de primer essa sombra, porque ela é hiperpigmentada. Aplicou em cima e um pouquinho embaixo também, eu vou vir nessa sombra aqui. Ele é um vermelho, um vinho, na verdade. E vou aplicar no restante, só que bem pouquinho. Coisa de, sabe? Só encostar no pincel e dar umas batidinhas. Eu vou limpar o pincel, tirar o excesso de vermelho, de vinho, que eu passei. E vou fazer a mescla dessas cores, tá? Que é puxar uma pra dentro, outra pra fora e vice-versa. Pegar mais um pouquinho daquela lá. E pronto, ela vai ficar assim. Agora eu vou vir num pincel chanfrado. Qualquer pincelzinho chanfrado que você tenha aí. Eu vou usar esse aqui, que é do Kitty Rosa. E vou pegar esse pretinho aqui da paleta. O opaco. E vou começar a fazer o meu côncavo. Aí ele vai ficar desse jeito. Eu vou pegar um pincel caneta. Vou usar esse aqui, ó. Esse aqui é o E30 da Sigma. E vou esfumar esse pretinho. Mas só aqui em cima da linha, tá? Sem ultrapassar. Porque eu quero que ele fique com marcaçãozinha. Agora eu vou vir num pincel de esfumar. Eu vou usar esse aqui. Que é o da Macrylan. É o W905. Tá? É o pincel côncavo. Esfumar. E vou esfumar esse preto que eu passei. Feito isso, gente. Eu vou pegar essa corzinha aqui da paleta, ó. Ele não é nem branco e não é perolado. Não é... É uma corzinha mais pra deixar essa parte abaixo da sobrancelha um pouco melhorzinha. Mas ornando, sem brilho nenhum. Então eu vou pegar ela. É tipo um creme, essa sombra. E vou passar abaixo da sobrancelha. Ela vai ficar assim. Acho que eu fugi um pouco da área. E agora, eu vou retocar esse vermelho bem aqui no cantinho. Então eu vou pegar o pincelzinho que eu tava usando e vou só dar uma retocadinha bem no finalzinho. Porque eu quero que ele fique um pouquinho mais forte. Mas só esse finalzinho. Tá? Aí eu vou limpar o pincel de novo. E vou pôr pra fora e pra dentro. Só pra dar um degradê bem bacana. Vou passar o delineador em gel. Vou passar um sem marca. O número 2. Com um pincelzinho chanfrado. Eu vou usar o rímel de Colossal. Tá? Um amarelinho. E vou passar um lápis na linha d'água e rente a raiz dos cílios. Eu vou estar usando esse da Avon. Que é o Profissional Co-Air Lining. Air Lining. Que vem com esfumador. Tá? E vou vir com o pincel e caneta de novo. Esse aqui. E vou fechar o olho. E vou lidar aqui, ó. Com o final. E ficar esfumadinho. Então é isso, meninas. A maquiagem de hoje tá pronta. Espero que vocês tenham gostado, tá? Um beijo grande. E até a próxima. Tchau, tchau.